E qual o preço do seu sonho, irmão? O meu não se paga, reconheço que A história é feita na rua, ela não se apaga Eu tô pelo Rap Tio Gabriel começa, com a sua voz Eu quero, eu quero ver Jaffari, eu lembro, mano De tudo que cê conquistou Mas agora é a minha vez, o seu tempo já passou Sacou? Mano, então tem que entender Calma, porque agora você vai se render Porque você tá aí com tabaco Você tá com tabaco, mas seu Rap tá fraco Sacou, meu mano, então? Agora eu explico Sinceramente, mano, no Rap eu chego e me certifico Sabe por quê, meu mano? Você viu Você é o Jaffari, parça Mas seu Rap já faliu Aê, mano, entendeu? Trocadilho, mas agora eu te humilho Sacou, meu mano? Eu não quero Ibope Mas seu pai falar de família é igual você falar de Hip Hop Tá bom Se meu pai falar de família é igual eu falar de amor O quê? É, eu vou descer É, realmente Hoje foi o pior dia da minha vida Eu fui maquiada no Face, velho Vamos lá, vamos lá Jaffari, direito de resposta Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Vem Uou, 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 uou Uou, uou Meu pai falar de família Não insiste Meu relacionamento com ele é igual sua qualidade Não existe Aê Pode falar que eu sou tipo longe Igual ele, eu mantenho você longe Aê Imadurece que acontece Cê sabe que A verdade aqui é o que prevalece Vou matar você duas vezes Essa rima Cê tá guardando faz dois meses Aê Por esse que eu acabo com essa raça Pra mostrar que os versos que você faz Aqui não tem graça O verso você não domina Isso daqui não é tabaco ou cabaço É nicotina Tabaco é outra puta Vai estudar mais Pra ver se cê consegue Volta aqui mais capaz Cê sabe que aqui eu te arregaço Acabo com você mais fácil do que eu fumo maço Aê Cê vai ficar nessa daí Desculpa camarada que seu nível vai cair Sem maldade mano Cê é muito fraco Não abandono Ganho e olha que eu nem ataco Aqui vai familiar Botação, botação, botação Barulho pras rimas do Gabriel Barulho pras rimas do Jafari Barulho pro Gabriel Barulho pro Jafari É porque tem gente perto gritando E tem gente longe gritando Rega a mão pro Gabriel Família Quem gostou das rimas do Gabriel Pô 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 Rega a mão pras rimas do Jafari Gabriel Fica levantado aí Ó Rima do Jafari Levanta a mão Rima do Jafari Nós vai contar Ó Quero me contar Rima do Jafari Tá parecendo Rima do Jafari 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 Jafari trouxe novidade, trouxe umas rimas sagaz Fique o cachimbo da paz, agora pulse a que jaz Cê sabe que nunca mandou bem porque não é capaz Eu falo de capacidade, isso é verdade Porque eu acho que você não tem nenhuma qualidade É porque o Sherlock homem essa rima é elementar E esse chupão quem deixou foi o Pablo Vittar Mancha o pau não, mano, é mancha É mancha, caralho Mano, mano, olha que cara Cê é chato pra desgraça Agora o microfone tá cheirando fumaça Mano, isso é falta de educação Calma que eu vou fazer no meu rap nessa sessão E você falou, meu mano, de Pablo Vittar Mano, eu não sou Pablo, só que meu rap é vital Sacou, meu mano? Você falou de nicotina Mas seu rap é pequeno Então cê é micro rima Mano, falei de maço Você falou de maço Mas pra me ganhar você tinha que ter treinado desde março Sacou, meu mano? Então nem deu terceiro Porque eu ganhei de você Você é fraco e só faz rap fungueiro Venceram, venceram, venceram Venceram, venceram Venceram, venceram Ele levou primeiro Vai, vai, vai Chega com nós Low, 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 high, low Salmo, meu amigo Niogo terceiro, acho que cê é ramêlon Na real, sua bola de cristal falhou Ae, cê vai ser do tipo dentro de Bling Meu tempo nunca passa, teu nome é Henry Kane Ae, mano, eu sou Sagais Você falou de cachimbo da paz Deu pra entender Agora cê se ferra Eu não tenho cachimbo da paz, mas eu tenho marca de guerra Eu vim da tribo de já, cachimbo da paz, legalize já Aê, cê vai morrer agora, porque sua rima com rap não colabora Aê, mano, legalize já, mas você é um bosta, mano, então começa a treinar Você sabe qual a sua situação tá grave, hoje eu te dou um pau e o meu nome nem é Alves Essa rima mandaram antes, cê manda depois, mais repetida que figurinha do Cafu 2002 Aê, cê é maldade, cê sabe que agora eu acabo, sua rima não sobra saldo Cafu, eu entendi, irmão, mas hoje eu levantaço a parceira, então me chame de capitão Aê, cê sabe que aqui eu não amelo, não te atropelo, não tem apelo, bateu na pedra de gelo Você falou que meu rap não subiu, mano, faz favor, saí de cima do fio Sacou, meu mano, o meu rap não subiu, mas hoje você chora, então sua lágrima caiu Palmas pra batalha, família A lágrima de homem vai cair Vamos lá, vamos lá, barulho pra cima do Jafari Barulho pra cima do Gabriel Gabriel 2x1, Gabriel